A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino, informou nesta terça-feira que a bandeira tarifária verde deve continuar em vigor no mês de fevereiro, sem cobrança adicional nas contas de luz. Conforme o diretor-geral da ANEL, o volume de chuvas nos meses de dezembro e janeiro, considerado dentro do normal, permitiu a redução na cobrança da conta e expectativa de manutenção desse cenário. Anteriormente, o ministro de Minas e Energia já havia informado que a expectativa é que a tarifa de energia elétrica permaneça na bandeira verde até o fim do primeiro trimestre de 2018. Legenda Adriana Zanotto